Fala FETS! Tudo bem? Um aviso aqui rápido. Primeiramente eu queria dizer que feliz dia das mães a todas as mães do Brasil, do mundo, pra sua mãe, feliz dia das mães, que vocês tenham um dia maravilhoso. Ah, lembrando que especial dia das mães vai sair semana que vem, não deu pra sair ontem nem hoje, que é domingo, mas vai sair sábado que vem, especial dia das mães. Com participação especial, aguardem, vai ser bom. E também queria mandar um abraço pro Léo Zera e pro Felipe que pediu nos comentários, então estamos dando um abraço aqui pra vocês, porque vocês merecem. E se você quer um abraço também, deixa nos comentários, eu mando um abraço no próximo vídeo pra você, beleza? É isso aí pessoal, agora fica com o vídeo, é massa o vídeo. Fala FETS! Fala FETS! Tá começando mais um gordo, meu! Hoje é crítica do gordo! Apenas de comentários vai aparecer aqui embaixo. Eu vou provar o VEDBURG, VEDBURG, VED... Eu não sei dizer. Você é burro? É o nome, vai aparecer com o segundo pelo nome aqui. É o lunch vegetariano do Burger King. Eu não sei, eu nunca provei o lunch vegetariano, então... Tô ansioso e com medo de provar, mas... Vamos aí, né? Esse é o lanche. Pode provar. Curioso? Já volto, pode falar. Estou de volta. Provei o VEDBACON, VEDBURG... Ah, sim, 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 sim. E eu tava com muito medo, como eu disse no começo do vídeo, eu tava com muito medo de provar ele. Cara, mas valeu muito a pena, porque é muito diferente, tá ligado? Porque eu tô com barulho com carne. Eu sou muito carnívoro, entendeu? E... Esse... Não sei se eu me engano, se eu não me engano, eu não sei muito bem do que afetou o hambúrguer deles. O hambúrguer desse lunch, se é de batata... Eu vou pular certinho, eu vou aparecer aqui embaixo do vídeo, do lanche, eu vou aparecer aqui embaixo. E... É muito bom, ele é macio, o pão dele é preto, igual o Cezil. É preto, tem... Gijurinho em cima. E tem muito queijo, muito queijo. Eu fiquei impressionado, eu não achei que ia ter queijo, assim, sei lá. Tem muito queijo, é muito bom, vale muito a pena comprar. Você que nunca comprou um lanche vegetariano, tente um dia comprar esse lanche aqui, vale muito a pena. Ele é pequeno, ele é rápido, é um lanche aqui demorado. Ao contrário de outros lanches, alguns lanches do VK, O pão dele não é tão seco, quanto aparenta ser. Não é tão seco. Ele é mais molhado, mais úmido, mais macio, Do que um outro lanche do VK, por exemplo, 4.0. Que o lanche é um pouco mais... O pão é um pouco mais seco, mais maçante de comer. Esse aqui é muito simples. Vale a pena comprar, é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Obrigado pela ideia, obrigado pelo comentário, Comentário, pela ideia do comentário. Não, não dá isso, não tem o que dizer. Não tenho o que dizer de lanche. É muito bom. É pequeno, é, mas dá aí. Mas é muito bom. Muito bom mesmo. E se você é vegetariano, quer mais lanche vegetariano, Coloca aqui embaixo. Eu não sei ideia do que vocês podem não comer. Ou se você é vegano, não sei. Mas coloca aqui embaixo. Põe nesse comentário aqui. Um lanche vegetariano. Você pode criar um, eu faço, eu faço. Ou compra em qualquer lugar que vocês me recomendar. Beleza? Se você gostou, dê seu like. Compartilhe, inscreva-se na minha rede social. Inscreva no canal. Pô, meu gente, inscreva no canal. Vai, por favor. Vai, pô. Foi bom. Vai, não. Sério. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Inscreve aí. Beleza? Muito obrigado, pessoal. E... É, não. Acho que eu dou 10. Eu já falei, eu já não falei. Acho que eu já falei, eu não sei. Mas, se tu ganhar em casa, eu já falei. Ah, o preço dele. Quase que eu sei do preço. Eu falei esse aqui em cima, o preço dele. E... Obrigado por tudo. É isso aí, pessoal. Valeu.